e olha lá filho quem tá fazendo quatro meses hoje quem que tá fazendo quatro meses hoje é isso aí gente hoje é meu adversário do bem daqui a pouco a gente mostra para vocês o bolinho e a gente vai tirar foto hoje lá na área da piscina né filho um maninho tá aqui a Anitta aqui eu tenho meia hora tá aqui Luan Lolo a Caeta ali beijando o cabelo que ela lavou com dor e aqui a sogrinha que tá viva depois da Faro e olha dona Faro e é muito bom e a sogrinha gosta de adrenalina eu achei que ela fosse gostar na altura então mas velocidade você gosta de velocidade o céu azul fechei abrir de novo a terra é não é só sentar no banquinho na hora que fechar já era a gente a Lolo deu um presente pro B também ó ele vai ficar de bonitinho cadê é o cheiro mostra o dedo meio filho por favor olha lá ele ia chorar essa é uma piada você não gostou não Tio você acha mesmo que ele gosta desse tipo de brincadeira eu acho que não né filho pega o bolo a você vai gravando gente peguei aqui a velhinha agora dos quatro meses vai combinar com o bolo sim e aí filho quer colocar a velhinha a gente também vai levar essa essa boia aqui de unicórnio peixe unicórnio e vou mostrar o bolo aqui para vocês agora olha gente que coisa mais linda e é isso gente vamos lá então antes que esfri e eu tô com o estômago zoado piriri então eu não consigo ficar meia hora meia hora sem no banheiro então bora lá que senão vou ter que voltar correndo gente ali e o livro trouxeram um comprimido para mim que prende né e aí eles estão falando aqui que é dois comprimidos já tomei dois comprimidos e eles falaram que toda vez que você for no banheiro né você tem que tomar mais um vou passar o dia inteiro tomando comprimido que acabei de beber de novo já tomei mais dois e tô com vontade tô segurando aqui aqui que eu não sei se é peiro você é mas enfim né não ficar falando disso não no vídeo do mês versário do meu filho né a cai tá ali ó já na frente junto com a sobrinha tá eu li que ali aqui tá muito frio a piscina tá ali não tem ninguém e a gente tá falando para cá que tá frio e ela não tá nem aí ô meu Deus eu esqueci a música gente estávamos tentando procurar ali onde que acha o portão para poder entrar na piscina porém eu acho que a gente achou agora mas eu acho que eu não vou conseguir ficar gente eu vou ter que deixar a caia aqui fazendo o vídeo junto com o pessoal e vou voltar para casa que meu estômago tá desandando de novo gente achamos aqui então vamos tirar foto dele aqui onde tem um coqueirinho a piscina ali né número quatro a murcha ah que coisa linda não muito retardados é malandro pra trás tá igual a melhor pra frente eu acho que tem mais da hora a gente tá vindo bora que tá vindo gente tá fazendo né ai meu Deus do céu a e aí e aí a abelha a hora de tá com galera ficá você falou uma coisa linda Uma coisa bem bonita, bem linda, deixa você entrar. Ah, você é linda, meu amor. Por que você é linda? Porque você é maravilhosa. Você é maravilhosa? É sério, eu tô sem sangue nos lábios. Deixa eu ver. Nossa, como é dramático. Eu tô sem sangue nos lábios. Meu Deus. Eu vou lá na janela. Bom, gente, depois que vocês viram aí essa cena maravilhosa do Flávio usando o banheiro, já passou um tempo. O banheiro tá aqui mamando, bem boituxinho com a vovó. O Flávio segue passando mal. Fez cocô de novo? Tomou banho? Tomou banho. E o que adianta tomar banho pela mesma roupa? Eu troco essa roupa hoje. Moça, você tá há três dias com essa roupa. Come três dias, a gente chegou ontem. Você tá há três dias. O mingau tá aqui, que vocês sempre perguntam. E o Juan tá comendo pão com suco. Depois. Alô, eu também tô fazendo pãozinho. Eu também vou fazer. E mais tarde a gente vai cortar o bolo do pãozinho. Ai, eu tô ansiosa. Será que tá gostoso? Acho que sim, hein, cara? Eu acho também. Será que o bolo tá gostoso, filho? Porque o seu irmão já experimentou, você sabia? É, o seu irmão experimentou o bolo. Quer mais pão? Quer mais um. Então conta aí pro pessoal qual tá sendo a sua experiência. Tá horrível. Meu pai acabou de me ligar. Falou que dois motovol que trabalham com ele voltaram da praia. Então assim, igual você, e pegaram o virose. Foi onde que tava o virose. Então se cagando inteiro, suando frio, com febre e virose. Mas como que pega essa virose? Na água? Gente, não precisa de virose. Será? Então a gente não mexe no mar, tá? Só porque ele não mexeu no Amazonas, senão entrava aquele bichinho que come tudo por dentro. Sabia? Tem um bicho desse? Sim. Que aleatório. Tá isso, tô aqui comendo pão e me hidratando. Enfim. Não, a praga do Flávio me... Mô, por favor, me traz um fardo de água com gás. Aí ele toma sem gás. Ele tá tomando a minha água. Acabou já. Aí, ó, você tá fazendo meu bebê chorar. Tá, eu vou tomar água sem gás. Com gás. Bom, gente, pelo visto não vai ser só eu que vou ficar com o caganeiro. Ele tá com inveja do Flávio. Passa margarina também. Não, aí... O que que tem aí, vó? Aqui tem geleia, tem presunto, mussarela, queijo, queijão e geleia. E vai passar margarina, né? Não, não, não gosto de margarina, não. Meu Deus. Isso é o segundo ou é o terceiro? É o quarto. Ele já comeu três e ele falou que nós podia comer mais um. Não, gente. Gente, comprou isso hoje. Hoje. Me expor. Vai, come, deixa eu ver a tua cara. Ô, Brenda, você vai alimentar um dragão? Você vai, olha, cozinhar de dia a de noite. O pai dela tem que ser dono de padaria. Seu pai tem que ser dono de padaria, não de um frigorífico, padaria, tudo. Se a menina tiver uma padaria, vai a falência. Muito bom. Mas tá muito gostoso. Vamos experimentar. Tá, mas Deus me lê. Sai fora. Quer passar só um dia com a ganeira, não é uma semana, não. Gente, já anoiteceu. Tá todo mundo aqui esperando já, né? E agora a gente vai cortar o bolo do B. Ele tá aqui, é todo sorridente. E vamos cortar esse bolo índio. O sabor desse é o mesmo do anterior, né amor? Sim, todo mundo gostou. Sim, a Cris arrasou nos enfeites, olha. Gente, ele foi uma surpresa, viu? Porque eu tinha pedido um que era um caranguejinho. Sim. E ela fez o B. Fez o B. Olha que coisa linda, gente. O mar, olha. Os detalhes. O B já tacou a mão ali dentro, ali no... Olha as marquinhas da mão dele. As marquinhas da mão dele. E experimentou. Sim, experimentou, gente. Foi sem querer, mas ele já experimentou primeiro que todo mundo. Então vamos lá, vamos cantar agora parabéns pra ele. Põe a câmera lá dentro daquele vaso que tá falando aqui, gente. E bora que bora. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Quando Deus ao seu lado, um novo por vir. Pra o igual e seja, um eterno sorriso. Fui dar um beijo no meu filho e a mãe tirou ele da minha... Muita felicidade. Muita felicidade. E é isso, gente. Você não cai de boca no bolo. Pega o bolo. Pega o bolo. Quem tenta tirar uma foto boa ali? Tenta tirar foto agora. Olha lá. Quem vai comer a cabeça? Aqui, bebê, vai. Que prancha gostosa, vovó. Corta aí, titio. Ele tá mastigando, gente. Tá, chega, amor. O Rua, ele vai comer e vai repetir. Né, Rua? Eu não sei de nada. É, né? Olha que bonitinho. Valeu a pena meus 15 reais que fez esse garfo. Gente, como sempre... Isso, foi 15 reais e você vai derrubar no chão? Cara, tem que dar valor nas coisas. Só porque seu irmão fica te bancando, você fica fazendo isso. Também não banco mais. Vamos ver. Não, gente, sério. Olha esse bolo, esse não é lindo. Olha isso. Já cortei o bolo aqui. Todo mundo já está comendo. O Rua e a Lohane, a primeira vez que estão comendo, já disseram que o bolo está o quê? Uma delícia maravilhosa. Aprovadíssimo. O meu irmão não precisa falar, né? Que esse aqui é fã. Dizeram a 10. 12. Eita, e aí, Lipe? E é o sabor... Nossa, é gostoso. E é o mesmo sabor da última vez que todo mundo amou. Verdade. Que é morango, suspiro e baunilha. Maravilhoso. O B ainda não pode comer, mas ele queria, como vocês viram aí. O Flá também não vai comer, porque como vocês sabem, está com piriri. E aí, mãe? Você que ama bolo de morango? Ai, está divino. Maravilhoso. Gente, é isso. Se vocês também quiserem experimentar esse bolo maravilhoso da Cris, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Corram lá, façam sua encomenda a vocês que são de Curitiba, que vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das fotos do B, do Flávio com piriri, eu com piriri. Não sei se vai estar nesse vídeo, mas enfim. Beijos e até o próximo vídeo.